Hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente conversar ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro. Vamos ao vivo com Israel Espíndolo agora, que já está com o prefeito Ângelo Guerreiro. E hoje vocês estão em que bairro da cidade, Israel Espíndolo? Bom dia pra você e bom dia ao prefeito. Muito bom dia, Ana. Eu estou aqui no Jardim Dourados. Olha, Ana, prepara o WhatsApp porque hoje tem, Ana, tem chuva de mensagem. Quinta-feira, como você mesmo disse, prestação de contas aqui com o prefeito Ângelo Guerreiro. E pra falar de pavimentação asfáltica. Então, já sabe que hoje o pessoal vai realmente aí fazer pergunta. Bom, como o Fulmino já disse, estou aqui no Jardim Dourados. Prefeito, Ana, já está comentando o senhor. Muito bom dia. Também quero comentar aqui o vereador Silveirado, que também se faz presente aqui conosco. Nesta quinta-feira, prestação de contas. Bom, Jardim Dourados está recebendo aí o recapeamento. Quantos metros, quantos quilômetros de recapeamento está acontecendo aqui no bairro? Novamente, bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, todos os nossos telespectadores, seguidores aí, internautas. E dizer a nossa satisfação. Mais um dia, nesta manhã de quinta-feira, estarmos aqui prestando conta do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, informando a toda a população três-lagoense. Aqui nos acompanhando, como você disse, já pela manhã, vereador Wagner, mais conhecido como Silveirado. E, realmente, Ana e a todos, nós fizemos um projeto aqui para poder atender 500 metros de recapeamento aqui mais próximo do CI de Ode de Lima, onde a pavimentação já estava bem desagregada. Então, sempre eu tenho comentado que não é somente construções novas, mas também cuidar do que está pronto. Então, nós fizemos essa primeira etapa aqui do recapeamento, que totalizou a 500 metros linear de pavimentação, atendendo as vias, as ruas com situações mais graves para poder oferecer e proporcionar uma qualidade melhor aos moradores. Prefeito, esta obra que é recurso próprio da Prefeitura e foi orçada em quantos? Sim, mais uma obra que foi realizada, Ana e a todos os ouvintes, da nossa equipe do Departamento de Obras, aí conduzida pelo diretor Osmar. Então, é aquilo que eu sempre tenho comentado, cada aproximadamente 100 metros, nós temos aí em torno de R$ 70 mil, R$ 65 mil, quando é realizado com a nossa equipe própria. Então, aqui fica em torno de R$ 300 mil a R$ 350 mil. Esse valor ainda é por conta que é realizado por nossa equipe, que nós temos uma redução aí, um ganho em torno de 45% a 50% de redução, conforme o nível da pavimentação, o desagregamento dela. Então, aqui como estava mais ruim, mais desagregado, quer dizer que aqui é um custo maior, porque nós temos que fazermos a parte do reperfilamento primeiro, para poder, após soltar a capa. Então, sempre temos um ganho avançado, maior, aí quando a nossa equipe realiza. Prefeito, vamos falar de obras. Nós estamos aqui no Jardim Dourados, mas tem previsão de lançamento de obras para outros trechos, outros bairros de Três Lagoas. Amanhã, sexta-feira, dia 22 de outubro, começa uma obra importante em qual bairro e que obra é essa? Bom, amanhã nós estaremos, pela manhã, inclusive com nossos vereadores, assinando a ordem de serviço do bairro Interlagos, Ana. E a todos os ouvintes aí do bairro Interlagos, muito importante abordar nesse assunto, Israel, até para poder já fazer um comunicado aos moradores do bairro Interlagos, que vai ter aí um desconforto ao longo de alguns dias, mas é um desconforto por melhoria, até em relação a algumas vias sendo interditadas. E pedimos a cada um de vocês, moradores, aonde nós estamos realizando obra, que tenha um pouco de paciência, uma coerência maior com as empresas, com os colaboradores, com as pessoas que estão trabalhando nas obras. E muitos deixam a desejar até um certo desrespeito com essas pessoas que estão na via trabalhando. Então, a gente sempre está fortalecendo, não estamos aqui generalizando a um todo. Nós temos pessoas aí que, muitos moradores que até colocam as mesinhas na frente das suas residências, oferecendo um café, um bolo, uma bolacha a esses operários que ali estão. Então, é um gesto muito importante, muito bonito, muito saudável, de respeito a essas pessoas. Mas só vocês já respeitando a cada um deles já bastam. Então, o bairro Interlagos vai estar recebendo. Temos diversas ruas que estão desagregando, já com a pavimentação um tanto quanto já esfraquecida. Então, essas ruas vão estar recebendo essa capa, esse recapiamento, para poder proporcionar uma qualidade melhor. E até importante, Israel e Ana, e a vocês, ouvintes, agora já do mês de novembro ao mês de dezembro e janeiro, nós vamos até tentarmos, conforme for aí, o clima, conforme for o nível da chuva, se ela for contínua, nós estaremos suspendendo todas as obras de pavimentação por conta do retardamento e a qualidade do mesmo não ter da forma como o tempo da estiagem. Então, é possível nós estarmos realizando a obra maior com recapiamento do que com base e terraplanagem. Então, nós temos aí diversas outras obras que já estão prontas para poder dar ordem de serviço. Uma delas é São João, Vila Azulcão. Temos outros processos já em andamento na licitação, mas nós estaremos aguardando a passagem aí da época chuvosa para podermos estarmos dando ordem de serviço nessas obras que são importantes. O que nós observamos no período das águas é obras de drenagem e pavimentação. Nós observamos que alguns defeitos surgiram no decorrer desse ano. Então, nós queremos evitar todo esse contraste aí para que nós tenhamos aí uma pavimentação de qualidade. Prefeito, antes de passar a palavra para a Ana, que com certeza já tem milhares de mensagens perguntando de obras de pavimentação, vamos falar aí dessa questão que o senhor até tocou no assunto importante, porque o Brasil vive uma crise hídrica e, graças a Deus, voltou a chover e a gente torce para que isso possa encher a bacia do Rio Paraná, o Sucuriu. Mas a questão aqui que nós vamos querer, que eu quero levantar com o senhor, é a segunda lagoa. Tem uma obra aí para que possa canalizar essas águas e manter essa lagoa viva? É uma abordagem muito importante, Israel, Ana e a todos os ouvintes. Só fazendo uma correção, não é a segunda lagoa. É a primeira lagoa que ela é aqui aos fundos do bairro Jardim Dourados. Muitas pessoas confundem, né? A primeira lagoa que é a lagoa maior, mas, na verdade, os que mais antigos são sempre as informações que a primeira lagoa é aqui aos fundos do bairro Jardim Dourados, aqui próximo ao término da Baldomero Leituga, da Avenida Baldomero Leituga, e a do meio que é a segunda, que ela nunca deixa de ser segunda. Se você vier com a lagoa maior como a primeira, se você vier na do meio, ela é a segunda. Se você vier com essa lagoa do fundo do bairro Jardim Dourados, que é a primeira, ela continua a segunda. Realmente, Ana e a todos os ouvintes, a primeira lagoa que nós estamos nos referindo aqui aos fundos do bairro Jardim Dourados foi a mais prejudicada, viu, Israel? Por conta do quê? A primeira lagoa, ela era alimentada com a água da chuva, naturalmente, como as demais outras, que elas não têm uma mina suficiente sequer, para que mantenha ela, né? Ela pode ter alguns brotos, algum chorinho, como se diz, né? De minas pequenas, mas não mantém elas. E a primeira lagoa, ela era alimentada com toda a água, as águas fluviais aqui do Jardim das Paineiras, uma parte do Jardim Dourados, as pastagens lá do bairro Montanini, e hoje o bairro Montanini, onde era a pecuária, hoje é residência onde contém um piscinão. Então, aquela água, daquela local, não mais alimenta a primeira lagoa. E o Jardim Dourados, não diferentemente. Hoje, ele se encontra pavimentado 100%, com toda a parte da infraestrutura da drenagem, e com o piscinão também. Onde esse piscinão, quando ele dá o excesso de água, ele tem um sistema de bombeamento, que tem um canal que já vai diretamente à segunda lagoa. Então, toda a alimentação das águas fluviais da primeira lagoa, Digamos aí, a primeira lagoa perdeu em torno de 70% a 65% dessas águas, as quais alimentavam anteriormente. Então, nós da administração municipal, eu já convidei a diretora do meio ambiente, secretário Celso, já estivemos no local preocupado, porque é um dos monumentos históricos do nosso município, e nós temos que cuidar, da mesma forma que nós estamos, assim, cuidando de diversos prédios. Então, nós vamos ter que fazer algum canal para poder interceder dessa parte da drenagem que alimenta, que sobra água da segunda lagoa, para poder alimentar a primeira lagoa. Então, já estamos elaborando esse projeto, Ana, a todos os ouvintes, e uma outra parte da drenagem que nós estaremos já desenvolvendo, já estamos desenvolvendo um projeto de pavimentação e drenagem de uma parte da Urias Ribeiro, lá em cima, interligando na antiga boiadeira que interliga o bairro Montanini. Já estamos conversando com os proprietários de sítios, chácaras, daquela localidade ali, para descer uma outra drenagem também daquela região, para nós, assim, alimentarmos a primeira lagoa para que ela não desapareça. Porque ao longo desses três, quatro anos, a estiagem foi muito grande, todos sabem disso. Os riachos de pequeno porte desapareceram, as represas de pequeno porte secaram, como de fato nós estamos acompanhando e observando diariamente os jornais que isso vem nos assustando. Tá certo, perfeito. Agora sim, a gente passa a palavra para a Ana Cristina nos nossos estúdios, com certeza tem pergunta. Ana, é com você. Pois é, eu quero agradecer ao prefeito e tem muitas perguntas, mas como sempre, as pessoas, cada um querem saber do seu bairro, é bairro Vila Ária, Parque São Carlos, é a respeito de habitação, Ilha Cumprida, enfim, se eu for ler todos os recados que a gente recebeu pelo WhatsApp, pelo Facebook, a gente ficaria aqui horas falando e na verdade a gente tem outras informações para passar aqui no RCN Notícias também e na verdade toda quinta-feira a gente tem escolhido um ponto específico para a gente falar. Hoje, nesse caso, essa região aí do Jardim Dourados, o prefeito falando de recapiamento do bairro Jardim Dourados, bairro Interlagos também que vai ser recapiado, então não vou, gente, não vai dar para responder todas as perguntas de todo mundo, aí eu peço para que as pessoas tenham paciência, toda quinta-feira o prefeito vai estar em um ponto da cidade, tirando dúvidas, falando de obras de investimentos naquela localidade, tá? Então, para a gente não misturar, né, os assuntos, não ficaria muito tempo para a gente ficar abordando vários assuntos aqui. Já para a gente finalizar, prefeito, porque hoje é quinta-feira, hoje tem inauguração da pracinha também aqui do Jardim Glória, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desta obra, porque hoje tem inauguração prevista às 17 horas e fica o convite, inclusive, para que os moradores dessa região possam comparecer ali no local, né? Realmente, Ana, e a todos os ouvintes, independente de você ser morador no Jardim Glória, Paranapungá, todas aquelas imediações ali próximo, Vila Nova, né? As pessoas, talvez, elas acabam não entendendo ou se se posicionando aonde é o bairro Jardim Glória, né? É claro que, em exceto aos moradores, Jardim Glória, vizinho do bairro Paranapungá, ali de lateral à praça que nós estaremos inaugurando no dia de hoje, paralelo Antônio Estevam Leal, ali vizinho do bairro Paranapungá. E nós gostaríamos, assim, de convidar você aí também aonde está sendo construído a sua praça também, para que você venha conhecer o formato que a sua praça vai ficar também. E até, Ana, foi muito importante essa abordagem, até por conta que muitas pessoas estão ansiosas, as crianças, são oito praças ao todo, né? E o que que acontece? Nós não estamos inaugurando todo num momento único, por conta que nós detectamos aí, claro que, sempre em visita a essas obras, eu sempre estou encontrando algumas falhas, né? E, natural, eu tenho que cobrar da empresa que refaça o serviço. Então, nós fizemos um combinado para que dê tempo real deles fazerem esses reparam nas oito praças, uma por semana. Então, nós vamos estar entregando uma praça dessa por semana porque é o prazo que a empresa nos solicitou para poder fazer os devidos repários que se faz necessário. Então, hoje é no Jardim Glória, é, a nossas crianças, o papai, a vocês aí também que queiram conhecer uma nova praça, Três Lagoas, é, está ganhando oito novas praças e ao mesmo tempo, Ana, pedir aí aos moradores próximo a essas praças que também nos ajude. Essa praça não é do prefeito Ângelo Guerreiro, não é do vereador Wagner Silverado, não é dos demais outros vereadores, não é dos secretários, não é da Secretaria do Meio Ambiente, é de cada um de nós, Três Lagoenses. Então, que nos ajude a cuidar a partir do momento que ver vôndalos é, deteriorando, não somente a praça, seja qualquer prédio público, seja qualquer algo, pois denuncie, ligue, é, pra polícia, comunique com alguém, é, pra que nós, assim, podemos estar, é, poupando e, e tendo uma durabilidade de vida maior a essa, a esses brinquedos, né, até mesmo, se você observar, alguns marmanjos, é, que não se toca, é, brincando, num brinquedo, sentando num brinquedo de criança, pois, chama a atenção de cada um deles, esses brinquedos, é das crianças, não é de marmanjos, né, então, muitos cabam não respeitando, e claro que nós queremos, não somente inaugurar, não queremos somente, é, entregar, nós queremos que isso permaneça ao longo dos anos. Tá certo, prefeito, inclusive, né, Ana, nós já noticiamos aqui, durante aí, a construção dessa, dessa praça, que vândalos tinha invadido, né, esse local, e tinha aí, pichado ali os brinquedos, mas, então, tá aí, a participação do prefeito. Ana? Tá certo, Zael, quero agradecer você, agradecer o prefeito Ângelo Guerreiro, mandar um abraço para o Silveirado, que está aí também, acompanhando hoje o prefeito, né, falando sobre as obras, de recapeamento aí no Jardim Dourados, nessa região do bairro Interlagos. Muito obrigada a você, muito obrigada ao prefeito e ao vereador Silveirado. e aí, muito obrigada ao prefeito,